Ah! Joel! Marlene! Tá tudo bem aí? Tudo! Ellen! Ellen! Caramba! Calma, tá tudo bem, eu tô bem. Você não pode ser tão burra assim. Foi por você que o Robert sacaneou a gente? A Che Guevara de Boston? A guerra deve tá horrível pra você comprar de um lixo como ele. É, a situação tava ruim. A bateria tava queimada e ele não quis... Devolta minha faca. Pra que você quer uma bateria de carro? Para. Não! Aponta pra mim.